Eu já tô jogando GTA V com uma guitarra, com a minha voz e no último vídeo com um volante Esse daqui pra gente ser mais específico, mas é o seguinte, imagina tentar jogar GTA V sem quebrar nenhuma lei com o volante Será que isso é possível? Bom, eu já vi isso aí hoje, mas você tem que deixar seu like aí e se inscrever no canal pra gente chegar a 3 milhões de escorpionários Vem comigo E aí meus filhos do céu e bem-vindos a mais um vídeo Hoje mais um vídeo aqui ó, com o nosso volantezinho Tô segurando agora o controle normal né, porque estamos com o Michael Por que escorpionário? Porque hoje eu tentarei jogar GTA V sem quebrar nenhuma lei Mas calma, jogar GTA V sem quebrar nenhuma lei com esse controle Será que é possível dirigir o carro? Quem assistiu o vídeo lá onde eu joguei com esse controle sabe do que eu tô falando Eu tenho que fazer marcha, eu tenho aqui o volante e eu tenho os pedais, tá vendo aqui ó Ali ó, tem os pedais, acelerador, freio e embreagem, que eu vou usar o pé esquerdo Bom guys, é o seguinte, vamos começar aqui uma vida normal né, sem quebrar lei então tem que ser tudo normalzinho Como é que a gente tá? Ok, eu tô de chinelo E eu acho que se eu for jogar GTA V sem quebrar nenhuma lei, eu não posso andar de chinelinho né véi Você não pode dirigir de chinelo Vamos começar, eu já tô atento véi Eu uma vez andei de chinelo e vocês falaram muito que eu quebrei a lei e eu realmente tinha quebrado Então agora, vamos fazer certinho mano Vamos vir aqui no guarda-roupa do mano Michael Vamos vir em traje Hoje eu finalmente tô com o Michael né cara Eu nunca ando com o Michael e tal, mas eu já decidi, ele tem mais coisinhas pra fazer pela cidade E pronto cara, estamos perfeitos véi Estamos aqui com uma calça jeans, uma camisa social jeans e um tênizinho, tudo perfeito Agora é só pegar o áudio do Michael, dar um rolê pela cidade e não quebrar nenhuma lei Cê é doido, doido Pra eu provar uma coisa pra vocês é o seguinte Eu tô aqui com o mod instalado Better Traffic Loals Olha ali ó, tá Enable Significa o que mano? Aqui o jogo agora vai olhar as leis Então se eu furar um semáforo e tiver um policial por perto Dá-lhe Vou tomar uma multa ou o policial vai atrás de mim Na real eu vou ter uma estrela de polícia Não posso passar do limite de velocidade Não posso na cidade 60, na highway que na rodovia é 120 e tudo mais, tudo aí Vamos lá, então vamos começar guys Larguei o controle A partir de agora é só aqui ó Só aqui, vamos lá No canto inferior direito vocês tem a velocidade, você tem a marcha E também, é, tem tudo isso daí ó Vamos ligar o carro Olha isso aqui, olha que legal Acelera, ele acelera mesmo, isso aqui é muito legal Ponto morto, pá, moveu Primeira marcha, vamos lá Calma, ih, isso Subida é complicada véi Ah, no canto inferior esquerdo vocês conseguem ver Então, é, no meio é o freio No, na direita ali é o acelerador E aqui, ali é a embreagem, tá vendo? Então, eu tô com problema agora mano Que eu tô no meio da subida E vai ser meio complicado fazer o carro não morrer aqui Ai, morreu, viu? É igual o video mano, é complicado véi Beleza, isso Soltei um pouquinho a embreagem e acelerei um pouquinho Tudo perfeito mano Certinho, primeira marcha Aqui é um lugar complicado Esses carros aqui, esse áudio que deve ser automático né mano Eu não sei porque eu tô com ele no manual, mas ok Vamos lá, sem quebrar a lei hein guys Buzina pra mãe, eu tô respeitando a lei A culpa não é minha que você não sabe respeitar a lei minha senhora Grossa Não tem setinha nesse jogo, então não adianta eu pedir seta e tal Tá andando normal, tranquilo Não posso passar 60 por hora Segunda marcha O problema aqui véi é o seguinte Eu não consigo colocar o cruise control Que é aquele sistema lá tipo Pra se eu tô passando do limite de velocidade Ele pega e me avisa saca Então eu tô sem esse sistema aqui Seria bacana se tivesse Deixar no ponto morto Bora minha senhora Bora minha senhora Vou virar pra esquerda minha senhora Oh minha senhora Ah não, eu não posso nem virar pra esquerda Só posso ir reto aqui Oh ainda bem que a senhora me travou Senão eu ia ter quebrado uma lei agora hein Vamos lá, tô 45 por hora 50 de boa Vamos até o postinho fazer umas compras e tal guys Oh quase foi 60 Parei cravado em 60 hein Tá tudo de boa véi Deixa eu ir pra primeira pessoa aqui Primeira pessoa legal também Vamos ver, vem alguém do lado Não Podemos trocar de pista? Podemos, mas não vou Primeira marcha Segunda Ok É difícil mas é muito legal guys Mano eu preciso pegar highway Eu preciso pegar rodovia Porque eu fico angustiado E andar tão devagarzinho assim no GTA Bom aqui eu tenho que parar Independente de não ver ninguém ou não Eu tenho que parar É uma regra E por sinal eu tô vendo uma mulher Só pra mostrar pra vocês guys Tá tudo certinho aqui ó Farol ligado Tudo bonitinho Eu só sei se tem Eita tem um carro na minha frente Eu não consigo virar aqui a câmera Calma aí Arranquei a segunda marcha mesmo Porque aí é mais fácil Não tem que ficar trocando Até agora eu não quebrei nenhuma lei Pessoal Nenhuma lei Eu tô assistindo a por hora e tal Mas eu acredito que essa pista aqui É uma pista que pode ser ter 20 né mano É uma rodovia essa aqui Ou não Eu acho que ainda não é uma rodovia Mas tá bom Meu Deus do céu É muito lento andar a 60 por hora véi É impossível cara É impossível Você fica agoniado cara Aqui dá pra meter uma quarta marcha tá Ah não é muito exagerado Quarta marcha Scorpio Não porque se você afoga o motor Afoga o motor não Você deixa o motor mais de boa saca Então tipo assim Eu tô ali entre 2 mil giros e 2 mil e 500 Isso daí é bom Porque você não vai gastar tanta gasolina Eu acho que quebrei uma lei aqui hein Eu acho que quebrei uma lei aqui meu amigão Eu só acho que eu não poderia ter passado Naquela faixa ali Que era uma faixa contínua Não tem problema Agora eu posso pegar 120 Finalmente véi Outra coisa que eu tenho que fazer aqui É tocar de pista Se eu vou acelerar eu tenho que tocar de pista Beleza Aqui tá ótimo já Vamos manter mais ou menos Essa velocidade aqui Até eu botei uma sexta marcha aí Cara pra o motor ficar bem de boa Eu não sei se posso ficar sambando assim na pista Mas é que é meio complicado véi Isso é doido doido É meio difícil de pilotar assim Sério mesmo Eu não posso ultrapassar essa galera aqui guys Pelo simples fato de Essa faixa aqui ia ser contínua saca Então eu não posso ultrapassar ninguém véi Tinha uma quinta marcha aqui Vai minha senhora Tá muito devagar Ó eu tenho buzina Eu também não posso ficar buzinando assim igual idiota Vamos passar aqui no banco mano Vamos pegar algum dinheirinho pro Michael Pra gente poder comprar coisa e tudo mais Vamos passar aqui no banco Olhou pra trás Vamos ver se vem alguém Não, não vem ninguém Vamos entrar aqui no banco vai Entrou aqui de boa Vamos estacionar Calma Beleza Boa Estacionamento véi Momento da baliza hein pessoal Momento da baliza Vamos lá Vem aqui ó Primeira marcha Colocou o ré Ok Só puxou um pouquinho aqui pra trás ó Eita fogou o motor Apaga o motor Bora Não tô vendo nada véi Eu não tenho transor Eu não tenho nada É complicado hein meu querido Tá difícil guys Mas é porque eu não consigo virar Olhar pra trás Beleza Fechou Primeira marcha Vamos colocar agora o ré Beleza Ai meu Deus Mas como é que é Eu não consigo entrar véi Eu tenho que olhar pra trás gente Ótima ideia Agora sim pessoal Agora eu configurei um negócio legal Vamos lá Ligou o carro Beleza Agora sim Agora eu posso dirigir com uma pessoa decente mano Agora tem um botãozinho que vai fazer a mágica Beleza Agora sim mano Agora é só dar a rézinha normal aqui ó Deu a rézinha Boa Parou Vamos entrar bem certinho Beleza Perfeito mano Era isso que eu queria Pronto Colocou no ponto morto Desligou o carro Ótimo Viu guys É tudo certinho Até agora eu quebrei o que mano Eu quebrei em uma lei só eu acho Eu acho que foi Eu quebrei aquela quando eu passei de 60 por hora Naquele lugar que não era uma rodovia Eu falei que era Ah eu também quebrei quando eu fui entrar pra outra pista No mesmo lugar véi Oh meu pai Vamos lá Como é que eu faço pra sacar dinheiro aqui agora Dinheiro Vamos lá Vamos sacar dinheiro Coloquei minha senha Show de bola Essa é minha senha Show de bola Ah gostei meu saldo Ok Ok guys Tira uma graninha aqui já Show de bola Eita pega Olha a polícia bordando o cara Olha ali Vamos assistir Nossa senhora Tá pega Tiroteio Ai meu Deus Ai meu Deus Tiroteio 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 Nossa senhora Deu bom policial véi Chamar o SAMU véi Meu dever é como cidadão Chamar o SAMU nesse momento véi Já vamos chamar o SAMU Não Liguei pro meu psicólogo véi Serviço de emergência vai Calma policiais Deve ficar tudo certo policiais Eu preciso de uma ambulância Essa é minha emergência Ambulância Aqui ó Paramédicos Ok Policiais Vai ficar tudo bem Policiais Não se preocupem Ai meu Deus Quebrei mais uma lei Não posso ultrapassar Se não for na faixa véi Desculpa amassar o carro Meu cidadão Ó será que aquele policial Tá bem? Acho que não Você tá bem policial? Eu ouvi tudo o que aconteceu Guys Quando eu passei por cima do policial Eu peguei uma RPG E uma arma Pera aí Não 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 me prenda Não não Eu só passei por cima Não Não Eu não fiz nada mano Eu não quebrei nem nenhuma véi Ah na moral O jeito é tudo errado né véi Por que que o Michael pega a arma também cara? Beleza Meu carro foi apreendido Vou ter que chamar o táxi pra me levar até lá Que ótimo Vamos ligar aqui pra Dalton Cab Corporation Beleza guys Vamos fazer o seguinte então Vamos até agora o lugar pra gente pegar o nosso carro né Vamos ter que pegar o mútuo e tal Depois de pegar meu carro eu vou até uma lojinha Pra cortar o cabelo aliás Eu tenho que ir até o lugar que corta o cabelo E por sinal fica mais ou menos aqui Então vamos lá Vamos esperar o taxista Guys Ali olha Ali lá do lado do táxi Táxi Tô aqui táxi Ah mano Eu tenho que esperar o semáforo ficar aberto pra mim Pra eu poder ir lá véi Não mas se o táxi vai me abandonar mano Tá fechado a rua véi Pera aí mano Tomara o táxi me espere Ah mano o táxi foi embora véi Olha o outro táxi 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 Espera aí Espera aí Espera aí Calma aí meu cidadão Calma aí meu táxi Eu só vou esperar Momento certo pra atravessar a rua aqui tá Pera aí táxi Não foge Isso aqui é muito demorado E é realmente demorado assim Esse semáforo pra pedestre Tem em Los Angeles cara Demora assim de torno de 2 a 3 minutos cara É um bagulho muito absurdo Demora muito Pera aí táxi Não não foge não Não foge não Tô te chamando Fica aí Ah meu Deus que não abre mano Bom abriu Abriu Boa Valeu Com licença galera Vou pegar o táxi Sai daí Com licença meu cidadão Deixa eu entrar no táxi Fala táxi Preciso pegar meu carro Acelera aí Só vai O Michael tá pressando o cara Mas deixa ele é taxista Ele Meu Deus cara Eu falei Os NPCs do GTA V não respeitam lei Olha isso aqui Os caras não respeitam lei véi Meu táxi Taxista você não pode ficar assim nessa rua véi Você tem que escolher a ruazinha que você quer entrar pô É o taxista não quer saber muito não Ele quer ficar nessa rua assim no meio mesmo Bora taxista Olha aquele ônibus fazendo estrago no carro O que que aquele ônibus tá tentando fazer véi Riscou todo o carro da frente mano Cê é doido doido Também eu amo a América também meu querido Taxista tá tentando puxar assunto comigo mano Cara fofo Beleza abriu o semáforo bora 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 Mas meu Deus Ah vai 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 meu querido Ai meu Deus agora ele tá indo Não 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 é me furar o semáforo não Ai meu Deus do céu Tá quem tá quebrando lei Isso é ele Não sou eu Meu Deus o que tá acontecendo Não é pra vir com outra mão não meu querido Vai dar ruim A polícia vai vir atrás da gente Pô eu tô com o Better Traffic Laws aqui Nossa se a polícia vier atrás dele Ele vai acontecer igual da última vez Que eu usei o Better Traffic Laws no GTA V Ele vai me abandonar E vai deixar a polícia me prender cara Tomara que ninguém veja ele fazendo besteira cara Senão vai sobrar pra mim Ele tá 80 por hora mano Só já Olha o que ele fez Ó viu A polícia veio atrás dele Agora por isso vai vir atrás de mim Pegou me abandonou Mas é muito verme cara É muito verme Se eu pego esse cara eu quebro ele no meio hein mano Nossa senhora Que droga véi Ai meu pai Eu vou ter que fugir da polícia agora Por isso que eu não fiz nada mano Eu não fiz absolutamente nada Então eu tô fugindo da polícia Que errado cara Que errado Quem deveria ser preso era o taxista Adeus mundo cruel Ai Ai A vida do Michael não é fácil mano Ele é incriminado por coisas que ele não fez Não tá fácil a vida guys Não tá fácil Eu só quero não quebrar nenhuma lei mano O que eu tenho que fazer pra ganhar isso daí Eita pega Pode prender Não O que vocês estão tirando gente Eu me rendi Vai me prende vai Vai Se vocês querem me prende Vamos lá Pode prender O que eu fiz pra me receber isso mano Pronto guys Temos aqui dois carros pra retirar Tem o Rápido GT E tem o Búfalo Vamos retirar o Rápido GT Ah esse carrinho aqui é show de bola Ah agora sim Agora eu posso andar tranquilamente Sem quebrar nenhuma lei Vamos lá Ponto morto Ligou o carro Ligou? Ligou boa Vamos colocar a câmera da frente Primeiro era a marcha Vamos lá Ah moleque Não é fácil a vida hein De falar Michael não é fácil Eu só quero jogar o GT 5 sem quebrar nenhuma lei Beleza aí guys Agora vamos lá cortar o cabelo Aproveitar o semáforo tá aberto aqui Ui peguei o amarelo Peguei o amarelo Queé Saí derrapando rapaz Nheel Sai tudo Mano gastei um monte de gasolina agora Mas deu certo Falando gasolina Vamos abastecer né mano Vamos ver Não vem ninguém Parei porque tem que parar aqui Primeira marcha Bora Sai da frente Vamos lá Vamos abastecer aqui Bora Pronto Opa Ah mano Eu não posso andar com o farol quebrado Véi Ok mas vamos abastecer um pouquinho Desligou o carro pra abastecer Desligou Show Vamos lá Deixar o tanque cheio né rapaz Tanque cheio Eita não pode deixar assim também não Pronto Derrumei tudo mano Mas o GTA já entende que isso aqui enche É que eu tô com um modzinho de tanque de gasolina e tal É assim que enche Eu acho Ligou o carro Boa Vamos lá Que isso Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai caramba Ai caramba O carro tá pegando fogo Ai meu Deus Não Eu dei uma gasolina Eu acho que no escapamento E daí isso daí Isso daí fez um colapso Vai explodir o motor O que eu faço O que eu faço Valeu falou Valeu falou Você tá bem Eu acho quebrei alguma lei Véi Opa Nunca derrame gasolina fora do motor Danada pessoal Agora eu tô com um novo carrinho aqui Ó Esse aqui vai nos ajudar a não empinar e tal Ele tem um negocinho ali pra não empinar Tá vendo bem ali atrás Tem umas rodinhas Isso aqui se eu quero se acelerar muito O carro não empina daí É pra isso que serve rapaz Vamos alombrar outra pista aqui Na pista certa aliás Na real galera Eu posso virar à direita se eu quiser Nos Estados Unidos Saca Mesmo que o semáforo esteja fechado Se não vem ninguém Você pode virar à direita No Brasil não Mas no Brasil não tem essa regra não Então eu tô seguindo as leis do Brasil Tô ok Já tô chegando no lugar de cortar cabelo Matei uma pessoa Que eu quei fogo num carro Fui preso duas vezes Tudo pra chegar no lugar Pra cortar cabelo Agora eu tô chique hein Que é um bração pra fora Se bem que Mano eu tô quebrando lei Com um bração assim pra fora Mas não sou eu cara Porque eu tô dirigindo tudo certinho Véi Porque eu tô dirigindo tudo certinho Véi O importante é que eu não quebrei nenhum farol E o nosso carro continua com o farol aceso Respeitando as leis Ó se liga Eu não vou tocar de marcha Só pra cortar de giro Dá uma olhada Aí eu posso apertar a embreagem Ó Só pra vocês ouvirem o motorzinho do carro Massa né Calma aí Vamos virar aqui Ouça o motor Aqui eu posso ultrapassar Ouça o motorzinho do bichinho Tá 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 Só guarda de giro rapá Vai vendo Cê é doido doido Vamos lá Liberou o semáforo Show de bola Segundinha Nossa o que é quarta marcha Tânia Você sente a fogo do motor A fogo não Assim já dá um descansinho no motor Guys vocês não tem ideia De como que é difícil dirigir assim Com câmbio manual etc Saca É complicado pra caramba véi Eu precisava cortar o cabelo Mas eu não tô achando o lugar véi Eu acho que eu achei o lugar E corta o cabelo hein guys Eu acho aqui do lado Ah era na frente mano Verdade Coloquei ponto morto Aí você pode ficar relaxado Opa Vai Ó Nha Eu gostaria de poder acelerar aqui Mas não posso véi Vamos lá Vem aqui agora Tranquilão Vamos estacionar aqui ó Aqui pode estacionar Aqui estacionamento do lugar Show Ponto morto Desligo o carro Perfeito Vamos lá Show de bola hein galera Isso aqui é muito massa Vamos cortar o cabelinho do Michael Finalmente Corte de cabelo ó Eu posso deixar assim Posso deixar que todo cara é cão Tipo prisioneiro Posso deixar corte com podas Posso deixar crescido Vamos deixar crescido Estilo Wolverine Beleza agora vamos mexer em barba Barba feita não Aqui ó Barba de Wolverine rapá Vamos deixar o Michael todo estranho véi Ó ficou bonito hein Michael Te falar Agora é o seguinte guys Tá rolando uma corrida bem aqui ó Se liga Essa corrida aqui ela é legal Ok Ela é legal de acordo com a lei Essa daqui também De acordo com a lei do GTA Ela vai ser legal Mas Nós temos que ir até lá Sem quebrar nenhuma lei Então vai ser de boa Vamos vir até aqui Pra gente participar de uma corridinha Porque eu tô afim mano Eu tô realmente afim De acelerar esse carro véi Eu não vou conseguir acelerar Sem quebrar nenhuma lei Só tem uma maneira Pra gente quebrar a leis E estar ao mesmo tempo Nudando a lei Fazendo uma corridinha legal Promovida pelo governo Ligou aqui o carro Show Primeira marcha Bora Entrou aqui Quebrei mais uma lei Eu não sei quantas vezes Já quebrei Mas já foram várias Vamos ser o GPS aqui Eu vou ter que virar aqui agora A direita Acelerou Vem aqui Segundinha marcha Show Andando de boa Guys De boa Guys Eu tô na parte agora Da highway mano Ou seja A pistazinha Eu posso chegar até 120 Mas antes Eu quero que vocês ouçam o motor Vamos lá 120 Dá pra esticar agora Terceira marcha Show Quarta marcha 115 Beleza Vamos controlar a velocidade aqui Tem que procurar a corridinha agora É lá na frente só Cara Eu sinto todo o volante tremendo Vocês tem que Seria massa Olha Tá vendo isso aqui Eu passei por cima de um poeira Eu senti Vou sentir o buraquinho Tá vendo Pode ver que treme aqui Que massa Cara Muito real Tá muito real mesmo o negócio Ó O cara furou o semáforo Ah aqui nos Estados Unidos Pode véi Mas eu sigo as leis do Brasil Beleza Foi Vai Vamos entrar aqui ó Aqui não é quebrar a lei não É só pra poder começar a corrida Aqui guys ó Aposta de 5 mil dólares E é o seguinte Não tem mais esse negócio de lei Quando você for competir Mas você não pode atropelar pessoas E etc Saca Essas leis continuam Vai Acelerou aqui ó Meteu a segunda marcha já Agora eu posso acelerar Que delícia Tá valendo 25 mil dólares Quem ficar aí primeiro Vai ganhar 25 mil dólares Mano Tô na quarta marcha Bora 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 Mano Meteu a quinta marcha já Ih Vem com o Scorpio Rapaz Primeira vez que eu jogo O jogo de terça Que você quebrar nenhuma lei Dessa maneira aqui ó Meteu a sexta marcha Ai Ai Quase perdi o controle Ih Agora sim hein Vamos fazer outra passagem aqui ó Ai não Perdi o controle Merda 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 Vamos lá Vira 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 Boa Acelera Acelera Droga Perdi a posição Olha o helicóptero ali ó Viu galera Helicóptero da polícia aqui Isso aqui é tudo a favor da lei mano Terceira linha marcha Quarta marcha Ok Assim vai ser difícil Recuperar essa posição hein Bora Sexta marcha hein mano Sexta marcha Quero ver duzentinho hein Duzentos por hora Joga Toma Eu fui ser sujo com o cara Só pra zoar mano Deu ruim Bora 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 Aqui ó Vai Que é muito difícil mano Relaxa São quatro voltas mano Eu recupero Mentira Não sei se vou recuperar não Mano Tô indo muito mal Esse carro aqui é bem lentinho mano Eu tenho que colocar uma zona morta No nosso negócio aqui Calma aí Ok aqui de embreagem Ó tá vendo Tá muito sensível aqui a minha Meu volante mano Aqui ó Settings Ai meu Deus Eu não deveria estar mexendo nisso aqui agora Aqui ó Still real Cadê? 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 Aqui ó Log input Isso aqui vai melhorar pra mim hein Não Que isso? Perdeu o controle do nada mano O que que aconteceu velho? Ah mano Ah mano Perdi posição O que aconteceu aqui velho? Não entendi foi nada Guys o mod entrou em pânico velho O mod entrou em pânico Se liga ó Deu ruim no meu volante Meu volante tá totalmente perdido mano Olha Ai deu ruim no volante Caguei o volante ó Caguei o volante guys Ah mano Calma eu recupero Eu recupero É guys Cuida que não tem nem como Deu ruim Tivemos problemas técnicos e eu perdi ela Agora sim guys Nova corridinha Tudo certinho Tudo preparado Vamos ligar o carro Ué Isso E o carro E o carro Liga Vai 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 Acelera 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 Boa Vamos lá Se quebra a lei hein Tudo perfeito Beleza terceira marcha Agora sim moleque Agora eu quero ver me pegarem Mantenha uma Sai mano Por que que você tá andando igual o pão do baú Sai 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 Deixa eu ultrapassar O meu carro não é forte de velocidade guys Mas não importa O que importa é o piloto E não o carro Mas olha isso aqui Os caras ficam me fechando também Não é assim que funciona Você vai ficar me fechando mesmo O problema é que Eu tô com mod aqui De tudo realista cara Então é batida realista É curva realista Tudo mais E o que isso daí significa galera Que significa Que se eu bater alguém mano O meu volante vai girar tanto Que eu vou perder o controle Então você tá vendo Que eu tô cuidando Pra não bater em ninguém Tá ligado Por causa disso Ó Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Se eu bater alguém Eu vou perder totalmente o controle Eu não vou conseguir voltar Tá ligado Não é igual Quando eu tava brincando Com o controle No GTA V Agora o negócio é sério Agora é tipo jogo de corrida Tem que evitar bater mano No GTA V não No GTA V já teria pegado o controle E derrubado os caras da montanha Feito um monte de coisa assim Mas se eu fizer isso aqui agora Adeus Ó Ó ultrapassei Boa 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 Ai Não Não presta o controle Boa boneco Não 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 Isso Mantive Beleza Mantiu uma corta aqui Vai 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 fora Ó tá vendo Só encostou em mim mano Já me lasquei todo Já me lasquei todo Que droga mano Não é fácil mano Não é fácil Ainda mais com esse carro aqui Mas não importa O que importa é o piloto E não o carro Falei guys É um dois pra você perder o controle aqui Porque é um volante de verdade aqui Esse volante ele gira igual o peão do baú Tem um coice do caramba isso aqui Tá maluco Não Acidente Acidente Merda Não tem problema Recuperei Segundinha Merda Sai 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 Ai meu Deus Obrigado O cara me ajeitou aqui O cara me ajeitou aqui Ih peguei a polícia Nossa eu cometi até Eu cometi infração Numa corrida Promovido pela polícia Um dia que não teria como cometer infração Eu acho que Consideraram sujo A maneira que tava jogando Tipo Batendo os carros E etc Tô quase agostando a galera Tô quebrando muito a lei Quero que se dane rapaz Sai fora Sai Mentira Quero que se dane Não Eu não posso quebrar a lei Eu tô em quarto lugar Tem dois atrás de mim Não tô indo tão mal Ainda mais com polícia Atrás de mim Aí deu ruim Aí deu ruim Aí cagou todo meu rolê Mas todo mundo bateu Ih guys É por isso que agora Tô atrás de todo mundo Todo mundo quebrou lei Os NPCs Todo mundo quebrou lei Ah mano Aí você me quebra Literalmente Aí o cara me ferrou O cara me ferrou De uma maneira absurda Aqui agora Bora Segundinha Obrigado por eu toque na bunda Tava precisando desse toquinho Terceira Esse aqui é muito difícil Muito difícil Você é doido Que hora do esticadão Segurando tão firme Esse controle aqui Esse bolão Acho que é capaz de quebrar ele Nossa policial Muito obrigado Tô lá ficar minha comida Era o que vocês queriam? Caraca policial Não dá Guys não dá Eu me considerei desclassificado Aqui Eu vou ter que me render De novo Me rendo Tô rendido aí Tô rendido Pronto É complicado galera Jogar o esticinho Sem quebrar nenhuma lei Complicado Pronto guys Após um bom tempo Eu cheguei na minha casa Por que não vir aqui na minha casa E jogar um bom tênis? Jogar um tênis na janela E ver se quebra Ai que piada bosta Por que não vir aqui em casa Jogar um tênis? Se eu tenho uma quadra de tênis? Eu tenho uma quadra de tênis rapaz Eu sou chique Vou jogar um tênis Eu perdi duas corridas Aqui eu não vou perder pelo menos Não no tênis Vermelhão Nossa Joguei com força hein Vem Vem manda Toma Aqui eu não perco Já perdi muita coisa Vamos lá Jogar com super força de novo Vai 3, 2, 1 E tome Quero ver ganhar aqui hein Minha querida Toma Não Burro Vai Super força Boa Bateu De novo Nossa Ih vem Não Meu Deus A Amanda é muito forte Ela é bem melhor que o Michael Ela é bem melhor que eu Porque eu estou controlando o Michael E eu sou burro No tênis Tome Vem bate Peguei no ar Peguei no ar Não Essa vida não é pra mim mano Vai Boa Vem Vem Quero ver eu não pegar agora rapá Toma Mano Perdi Eu perdi tênis Eu perdi corrida Eu perdi tudo Bom meus filhos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o videozinho Com o meu volante Eu posso trazer outros jogos pra vocês Se vocês curtirem Tem mais um set aqui Mas eu possivelmente ia perder Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Me sigam no Instagram No Discord oficial Falou Eu fui Tchau